Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Sônia Roduíte e bem-vindos ao canal Raízes. No vídeo de hoje eu vou trazer uma receita maravilhosa que vocês vão amar. Então vem comigo para a receita. Bom gente, para a receitinha de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um frango com bolacha. É uma receita simples, barata e muito gostosa que a sua família vai amar. Faça a receita para a família, indica para os amigos, experimenta que é maravilhosa. E se você gostar da receita, depois deixa nos comentários, diz se gostou, se deu certo, se todo mundo aprovou, tá bom gente? Então tá, vamos para os ingredientes. Bom, a primeira coisa eu vou precisar de frango. Eu estou usando coxa e sobrecoxa, mas se você quiser usar o peito de frango, ótimo, excelente, também dá. Bom, então, depois nós vamos ter o sal. Aqui eu tenho quatro dentes de alho. Aqui eu tenho meia cebola, mas se não quiser usar toda a cebola, pode usar só a metade da metade da cebola. Aqui eu tenho o temperinho verde, que é a salsinha, a cebolinha. E aqui eu tenho uma pimentinha do reino. Eu gosto de pimentinha do reino, mas vocês podem pôr qualquer pimenta da preferência, ou se quiser sem pimenta também, excelente. Aqui eu tenho uma bolacha, que eu vou usar essa bolacha. É bolacha qualquer, qualquer bolacha, desde que seja água e sal, tá bom? E aqui, gente, eu tenho o vinho tinto, tá? O vinho é opcional, tá? Vai do gosto da pessoa. Eu costumo colocar, assim, uns 50, 100 ml de vinho tinto, que é para dar um toquezinho, um saborzinho. Mas se você não gosta, preferir sem o vinho, não tem problema, você não precisa colocar o vinho, tá bom? Então tá. Agora eu vou cortar o frango, ó. Eu vou cortar todo o frango, um pouco, assim, uns pedacinhos, ó. Cortando, separando e colocando, assim, num prato. Tá, gente, agora vamos começar a preparar o tempero do nosso frango, né? Vai esmagar o alho. Pronto, gente. Agora eu vou só dar assim, ó, só para não colocar inteiro ali, ó. Eu vou usar, gente, ó. Eu vou usar esse processadorzinho que eu tenho manual aqui, tá? Mas pode fazer o tempero no liquidificador, pode fazer no processador, se tiver um. Ó, daí eu dou uma cortadinha assim, ó, só para não colocar inteiro ali, ó. o tempero no temperinho. E coloco aqui também, ó. Isso aqui é uma maravilha, ó. Esse processadorzinho aqui, ó, foi o presente da minha neta. Cebola. Eu vou colocar só um pedaço, tá? Cebola. Eu vou colocar só um pedaço, tá? Cebola. Não vou... Vou optar por colocar só um pedaço. Eu vou colocar aqui, ó. Só para não colocar no temperinho inteiro. E agora, a pimentinha, só vou dar uma esmagadinha nela assim, ó. E vou colocar aqui, ó, dentro do meu processador manual, que foi um presente da minha neta. E colocar assim. Pronto, gente. Cortado todos os ingredientes e colocado aqui, ó, no processador. Eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? Eu já vou... Eu vou fazer com o sal junto, ó. Um pouquinho de sal. Mais ou menos, para temperar todo o frango. Agora, eu vou bater todos os ingredientes. e depois eu volto para mostrar para vocês depois de pronto, tá bom? Então, tá, gente. Ó, ficou assim. Eu vou mostrando para vocês como é que ficou. Olha como isso aqui é maravilhoso, ó. Esse processadorzinho manual é maravilhoso, gente. Super recomendo. Muito bom mesmo. E aí, ficou assim, ó. Ficou assim, tipo um cremezinho. Agora, eu vou acrescentar aqui o nosso vinho. Ó. Agora, eu acrescento o vinho, né? Que eu falei que é opcional, né? Se quiser colocar mais, também pode colocar. Não tem problema. Não tem problema. E se quiser fazer sem o vinho também, não tem problema. E agora, a gente vai colocar aqui esse molho, ó. Por cima do frango. Aí, a gente vai fazer ficar todos assim bem molhadinho. E esse molho aqui vai ficar mais ou menos umas duas horas, mais ou menos, de molho. Tem que deixar assim na... Ele marinando por mais ou menos umas duas horas. Aí, de vez em quando, você vem aqui e dá uma misturadinha, ó. Agora, eu vou reservar ele. Depois, eu volto pra mostrar pra vocês como é que tá. E a próxima etapa também, tá bom? Até já. Tá bom, gente, ó. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a bolacha e a gente vai esmagar assim, ó. Com a mão. Gente, isso aqui é tão gostoso esmagar assim, ó. Até uma terapia. É muito bom. Dá uma... Assim, uma satisfação. Esmagar essa bolacha. Aí, você vai esmagar. E... Cai um pedacinho. Não pode. Aproveitar. A gente faz tipo uma farofa. Mas tem que ser uma farofa meia... Graudinha. Não pode ser muito miúda. Esse ponto aqui, ó. Tá muito bom. Agora, gente, nós vamos pegar o prato, ó. O refratário que a gente vai colocar. Tá? Nós vamos colocar um pouquinho de gordura nele, ó. Pro frango não sair grudando. A gente vai colocar um pouquinho de gordura. E vamos espalhar essa gordura com... Pode ser com a mão, com um pincelzinho, com o que você tiver em casa. Pode ser, tá? Ó. Pronto. Espalhada a gordura. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar... Ó. Os pedacinhos de frango. E vamos fazer isso aqui, ó. Gente, ó. É só ir passando assim, ó. Na bolacha. E colocando assim na forma, tá? Arrumadinho. Ó. E... Coloca bastante, assim, bastante desse... Dessa bolacha que é amassadinha. Coloca assim. Coloca assim. e pronto gente o que sobrou aqui da nossa bolachinha eu vou colocar por cima do frango tá vou forrar ele por cima com essa bolachinha com essa farofa de bolacha aqui tá bom e tá pronto o nosso prato para ir para o forno gente aí vai ficar no forno mais ou menos uma hora e a gente volta para ver então tá gente tá pronto o nosso prato delicioso o nosso frango com bolachas eu vou tirar um pedaço para vocês verem como é que fica depois de pronto tá olha ele fica assim ó a bolacha fica crocante ó douradinha e fica o frango bem assadinho fica muito gostoso gente gente essa é a receita de hoje eu espero que vocês tenham gostado e façam a receita gente façam para façam para sua família provem experimente e depois comenta aqui o que vocês acharam que a sua família achou tá e não se esquece de se inscrever no canal para mais receita boa e fácil baratinha como essa tá bom obrigado por assistir o vídeo e até o próximo